E aí, meus amigos, diretamente de onde paramos, nosso último episódio da série de Outlast 2. Chegamos aqui nessa parada que eu... Espera, espera. Isso é antes que eu encontrei ela estourando. Acontece, acontece. Eu ainda estou aqui. Olha esse corredor, maluco. Olha essa porra desse corredor, maluco. Vai cagar. Ah, mano, deixa eu entrar aqui, vai, bicho. Não quero ir nesse corredor, não. Olha o outro aqui. Mesma porra. Por favor, não abra. Ah, reapriu. A bateria. Ah, não, bicho. Espera aí, espera aí. Toda vez que eu encontro uma porta trancada, eu já imagino o que vai... Ai, caralho. De novo? Puta que pariu. Jogo da forca. Ah, meu Deus. Ah, não, mano. Olha as ideias desse jogo, maluco. Puta que pariu, velho. Ah, tá. Dá pra gravar isso aqui. Vamos gravar isso aqui. Caralho, eu tô todo arrepiado, velho. Tô todo travado aqui, cara. Um perrado? É, que bom, né? Vai tá ali essa porra. Tá que me parei. Olha isso aqui, velho. Tô todo arrepiado, cara. Ah, cadê? Ah, mano. Para de abrir as portas. Ah, meu Deus. Por favor, para. Passou um filho da puta correndo na sombra. Não, mano. Colocar? Meu Deus, é pior do que eu pensava. Meu Deus, eu vou ter que montar a forca. Puta que pariu. Para, para, para de tremer essa merda, velho. Para de tremer essa merda, bicho. Por favor. Ai, meu Deus. Que bom, a porta aqui não abre. Nunca achei que eu ia dizer isso. Ah, peraí que interagir. Ah, segure para interagir. Ah, tem que levar, tipo, para frente também. Não, para trás, no caso, né? Para cá. Para para cá. É isso? Não. Peraí, peraí, peraí. Ah, é mais perto, né, ô idiota? Eu estou aqui, igual um retardado. Vai passar para trás, assim, né? Meu Deus, tudo arrepiado, mano. Ai, cara, por que tu largou assim, tão rápido? Eu fiquei nervoso. Unforgivable. Ai, meu Deus. Imperdoável. Lógico, filho da puta. Vou correr até lá. Nada aconteceu? Ai, meu Deus. Cara, estou tudo arrepiado, cara. Essa escola. Tem algum chão? Não. Corre! Ai, vou olhar para trás. Tinha um bagulho em mim. Tem algum bagulho em mim. Olha, caralho. Corre! Corre, foda-se. Corre, foda-se. Trancado. Eu não me estou arrepiado. Por favor! Por favor! Por favor! Corre! Tancado! Tia! Da puta! Filha da puta! Ah! Quem tem que respirar pegando sou eu, que desgraçado! Vai de novo! Vai de novo! Ai! Está aberto! Caralho! Troca a pilha! Foda-se! Mano, eu estou... Eu vou desmaiar, gente! Não, pô. Não dá, pô. Eu vou desmaiar, pô. Está maluco. Sobe! Sobe! Eu vou desmaiar, irmão. Está maluco. Não é de Deus, não. Nossa, eu estou todo arrepiado. Tudo... Ai, tudo travado. Ai, meu beck. As costas, velho. O que do f***? Cara, esse bicho que está nas memórias dele... Estava também num poço, não foi? Estava num poço, essa... Esse estentáculo aí, essa porra. Que porra de bicho é esse, cara? O que é que tem a ver? Eu não consigo encontrar conexão com a história. Esse monstro, está ligado? Será que em algum momento essa parada vai perseguir a gente ou alguma coisa assim? O que é isso, cara? Um urso com diarreia no mato? Aff, meia um monte. Acho que tinha um urso com diarreia no meio do mato. Nossa, que porra. O que é isso? Ok, não é tão longe. Isso não é tão ruim. Beleza. Então não pode bater vento, né? O que é isso? Meu Deus. Gafanhoto, é a praga. Estou no Egito. e se abaixa se abaixa para estabilizar se abaixa não não desespera não é porque que isso acontece cara porque que isso acontece cara parece que off-duty tu entra no helicóptero cai o helicóptero dentro de um carro explode o carro o senhor dos anéis é isso aqui é os amigos que a porra é essa oi 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 Estou entendendo a conexão com o monstro agora? Será? Aquele cara tinha tipo... Eu não entendi aquilo. Eu acho que estou indo para o caminho longa. É, né? Olha que maravilha. Eu acho que eu tinha ouvido o passo atrás. Tem alguém chorando? Isso nunca é bom, né? Mano do céu. Olha o urso com diarreia. Estou indo na direção do urso com diarreia? Meu instinto me manda ir pelo cantinho. Conseguiu, Rio. Vamos ver o que acontece. Papel! Esse verbo de merda confundiu a bênção com doença e tentou fugir. E eu quebrei ele. Não cometam seus erros ou seus pecados. Deus e seu profeta amam vocês. Puta que pariu. Aqui estão parecendo os caras do Outlast 1, hein? O cara doentão lá, perturbado. Eu posso subir por aqui? Vamos dar, vamos dar, vamos dar. Equilibra aí, filha da mãe. Quando a visão atua eu não alcanço o final. É porque não vai dar bom. Cara, eu estou passando mal, bicho. Eu estou nervoso. Meu Deus. Passou o Esmigo ali. Estou dentro do tronco. Fica de sacanagem comigo. O que vai passar na boca desse tronco agora, meu Deus? Meu Deus. Meu Deus, eu vou morrer. Cara, eu não quero ser perseguido por uma porra dessa. Por favor, Deus. Vou pegar o pedi agora. Vou precisar. Mano. Dá não, velho. Não dá não, velho. Tá maluco. Ah. Mano, eu estou de cara, velho. Vamos ver, vamos ver. Ó, papelzinho, papelzinha de boa. Papelzinha de boa, papelzinha de boa. Ah, meu Deus. Muito legal. Boas-vindas ao lugar da cura espiritual. Está do lado de um cadáver esse bagulho. Vocês estão assustados e doentes. E deveriam estar. Estão cheios de vergonha. E deveriam estar. Vocês sabem que não estariam aqui se não fosse por seus pecados. Mas eu posso tornar vocês maravilhosos e por outra vez. Tem um cara de imenso do meu lado. Quando toda a doença começou a aparecer no portão do templo, o Papa Noth, em sua sabedoria e bondade, percebeu que sua origem era espiritual. Não acredite nos outros. Desonestos e assustados. Se disserem que você sofre de sífilis ou de gonorreia. Ou qualquer outra mentira do mundo. Ah, mentira do mundo. Essa é uma doença da alma. E só com a sua limpeza você encontrará a saúde. Sejam honestos e obedientes a Deus e ao Papa Noth. E especialmente ao seu diácono Laird. Deus e o seu profeta amam vocês. Você quer que está vivo gemendo do meu lado? Impossível. Ah, ele está se mexendo. Ele que estava murmurrando enquanto eu... Murmurrando. Está certo, não é? Murmurrius. Estava ali reclamando enquanto eu lia. Ah, não se mexe não. Não se mexe, filho da puta. Aí, obrigado. Tem um cara ali. Aquele de boa? Ah, meu Deus. Meu Deus. Não é pra mim. Gente, eu achei o urso com diarreia. Ele não é um urso. Eu acho que ele tem coisa muito pior que diarreia. Mas eu posso me trancar aqui. Mas eu posso me trancar aqui. Com essa outra pessoa. Que está morrendo. Caralho, que susto. Ah. Pariu, maluco. Aqueles zumbis que cospem de jogo de zumbi, tá ligado? Ai, meu Deus. É, ele vai me segurar, com certeza. Fora o filho da puta. Caralho, com a faca na mão, bicho. Caralho. Oi, fugi na hora, hein? Caralho. Pera, pera, pera. Esse texto aqui, acho que eu quero ler. Ouço o profeta Unsullivan dizer. Senti muito medo ao ouvir as vozes do senhor e o neguei. Vergonhosamente e com grande lamentação, arrancando os pelos do meu peito pela raiz e com sangue marcando minhas canelas, como o sangue marca a passagem de uma fera pela... É, ao nascer, tá? E o senhor não falou comigo em palavras impronunciáveis, dizendo que não me desesperasse, pois o desespero é a negação do senhor do teu Deus. Do senhor teu Deus, né? E ao invés disso, abrisse minhas portas, como uma esposa abre a... para seu marido e regozija-se. Regozija-se. Na criação. Sua vergonha não é sua, disse o senhor, pois foram teus pais que me ofenderam. Meu Deus, como tu vives injustamente, da usura e do tesouro do teu pai? Disse o senhor, tu também compartilhas injustamente da justiça e da vergonha pelos atos do teu pai. Sim, mas teu sangue é só teu. Portanto, filho do homem, disse o senhor, volta-se para mim, e volta a amiei para ti. Afasta-te dos caminhos perversos, afasta-te do teu cio desonroso, não busque prazer em mulheres que não forem marcadas pela aliança do sangue natural com o senhor. Meu Deus, mas foda e multiplique-se como se o ato fosse um desígnio do senhor. E eu fui muito ofendido, disse o senhor, com os gentios e com os pagãos e com os fariseus da minha nação de Sião, que aliviam-se em sua aflição, afastando-se dos ensinamentos dos profetas com apenas palavras dos profetas em mentiras, escondendo a verdade ao ponto de esquecer até que foram escondidas. Portanto, disse o senhor, como o teu sangue é só teu e teus atos foram desfeitos, abra-se para mim, pois o fardo da palavra do senhor é teu. Então, quando o senhor Deus ordenou que eu abrisse meus olhos, assim eu fiz. Então, eu ouvi, puta que me pariu, bicho. Um evangélico, metade desse linguajar... Peraí, peraí, a gente não tinha saído aqui, né? Não. Já seria bem trágico. Esse cara não tem faca na mão. Nossa, bicho, vai se fuder. Olha essa porra. Cadê o cara da faca? Ali, tá ali. Acho que é ele ali. Deita, 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 deita. Meu caralho. Mais um! Tá, peraí. Eu sei que eu não vou ler, não. Se tem que ajudar a abrir. Hum, preocupantemente, sim. Vou abrir essa. Isso aí pra ver. Ah, isso aqui dá na caverna de novo. Pra caso o cara venha atrás de mim, eu tenho pra onde correr. Creio eu. Ó, tem uma janela aqui também. Tá lá na fogueirinha ali, onde tá o cara. Mais uma rota de fuga. Tá, beleza, 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 beleza. Vamos lá. Vocês não tem faca? Vão se fuder, não olham pra mim. Cara, cai fora. Meu Deus do céu, cara. Me desce. Tá bom, vamos ver. Corre. Mandei correr. Pra onde eu tô indo? Ai, pula. O cara me errou. Foi isso mesmo? Isso que tá acontecendo. Tira uma flecha em mim? O que foi isso? Calma aí, filho. Respira aí. Eu quero ler essa parada. Caraca, começou a bater na porta comigo, abrindo o texto. Eu não sei se ia abrir. Mas, tipo, o áureo da porta ficou acontecendo. Eu fiquei com medo. Proclamo, Laird, o prostituto que nos leva à infestação. Proclamo, Laird, o desprezível que nos leva à condenação. Proclamo, Laird, o ignóbio que nos leva à contaminação. Proclamo a traição de Laird, que nos faz sangrar até a aniquilação. Proclamo a úlcera de Laird, que nos oferece a extinção. Proclamo o Sixamper Avelum Morten Tyranes. Me arrependo, às vezes, de parar pra ler as coisas. Esse jogo. Caralho! Porra, os caras não cantam de me derrubar, velho! Tem alguém gemendo. Tem alguém gemendo estranho. Tem alguém gemendo estranho. Meu Deus. Meu Deus. Vá me foder! Ah, não. Vai se foder. Você descobriu o escondido, Cristo. Baixa, baixa, baixa. Escondo, esconde, esconde, esconde. Escondido? Ação de vai escondido. Eu vou aceitar a morte. É isso aí. Vou tentar correr antes. Senão eu morri. Tá vindo certinho em mim, tá? Puta que páreo. Meu Deus do céu, cara. O tamanho do filho da puta. É aquele maluco da barriga estranha? Eu tô vindo aqui. Porra, eu sou o menor que eu te ver. Olha. Tamanho do filho da puta. Ah, ele tá montado em... Não sei. Tá montado num bagulho enorme. Se ele tá virado pra lá pra eu avançar aqui. Porra, eu não sabia se ele tava parado. Ou virado pra mim. Meu Deus. Meu Deus. Não tocou em mim. Vamos ter exijado. Cara, olha isso. Meu Deus, não me vê. Por favor, não me vê. Meu Deus do céu. Porra esquerda. Oi? 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 Vou considerar que sim. Puta que pariu, puta que pariu, puta que pariu, puta que pariu. Corre, filha da puta. Corre, filha da puta. Não para de correr, filha da puta, vai. Porra, puta. Oh, puta que pariu, puta que pariu. Pera, 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 pera. Sei que você já lidou com seu pai e sua grande personalidade e sabe da grande tragédia que acometeu sua mãe. Que Deus a tenha. Mas enfim, o padre de Lothar Milk acha que levar Jessica no passeio para a fábrica de pianos pode ser uma má ideia. E eu concordo. Ela poderia tentar fugir. Fugir, nossa. Além disso, a assinatura do seu pai dando permissão é uma falsificação tão óbvia que chegou a ser vergonhosa. Sendo assim, precisa de sua autorização para suspender a permissão. Enviaremos ela para o reforço na biblioteca nesse dia. Shelly. Orientador escolar, escola sensível. Escola católica, não muito católica, eu acho. Bateria! Cartinha, cartinha. Ah, é bem que sem saída é só para me fuder mesmo, né? Meu Deus. Sato escura. O que tem aqui? Ai, por favor, não me deixe me esconder. Eu odeio quando pode me esconder. Nunca é coisa boa. O que é que isso tá? Pirralha, metida. Só voltar, será? Salvou, né? Ah, não. Quando salva, não é bom. Quando salva... Não é bom. Não é bom. Eu tô arrepiado. Ah! O que é que isso tá? Jéssica? Não vá aonde. Eu tô muito arrepiado, minha filha. Ele tá vindo. Quem tá vindo? Meu Deus, eu voltei pra um... Tronco. Pera, pera, pera. Só aqueles heredges? Ah, não, não. É o grandão. Puta que pariu. Porra é essa? Porra é essa? Não, 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 não. Meu Deus Meu Deus Tudo está pronto para você O que? Não faça isso, por favor Onde está o seu Espírito? Você deve ter um Espírito para nós Para nos guiar A salvação depois do final A Espírito? A verdade A guia Eu perdi um tempo muito tempo esperando por você Bem, o Nick Eu acho que nós melhoramos colocar essas mails Espera, espera Espera Nossa Meu braço já está tudo Fudido ali Estou cheio das doenças já O que? O que? Me dá? É uma câmera? O que? Uma recorde? Claro Como eu não posso ver? Um Cristo moderno usaria uma câmera Não um livro Isso É o nosso Espírito Como eu não posso ver? Senhor, por favor me por te dizer Não há nada Que porra é essa, maluco? Meu Deus! Ah, nem fudendo. Nossa. Ah, essa ferida tá bem de boa, bro. Ah, levaram-me escuradinho e eu tô andando aqui. Meu Deus, eu vou andar de frente com aquela maluca. Meu Deus do céu, isso não é nada bom. Ah, eu não consigo subir. Ah, merda. Puta merda. Porra, eu tinha curativo pra cá. Não me mata não, né? Foda-se. Ah, não, 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 não. Usa o curativo! Usa a porra do curativo, eu peguei o curativo! Porra, que imbecil! Porra, vai tomar no cu, velho. Esse cara é doente de retardado. Um ano pra botar uma porra de um curativo na mão, caramba. Ah, ninguém pode me ver. Aprendemos uma lição valiosa. Tem que vir pra cá. Ela não deu boa. Não dá de passar por trás. Pra me esconder aqui, por exemplo. Tô fudido aqui. Ele tem curativo. Curativo. Cura o dodóizinho aí, vai. Cura essa merda logo. Ah tá, achei que ia precisar achar pra outra mão também. Meu Deus. Ah, fechou, amigão? Pode calar agora. Não ouvir folha, hein? A mão em dia agora. Mas dá pra correr e pular lá, né? Vamos ver se alguém me vê ou eu vou correr. Ah, peraí, dá pra passar quietinho. Dá pra passar quietinho. Um quietinho, um quietinho, um quietinho. O que que tu voltou? Maluco? Quer matar do coração, porra? Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Nossa, meu Deus, que alívio. Aquele outro curativo ali deve ser impossível, tipo, se curar com ele, né? Teria que fugir daquela maluca ali. Meu Deus, eu percebi que eu sumi agora. Meu Deus, não vou parar pra ver, não. Tô sem minha câmera. Puta vida. Eu tô indo na direção desse gemido. Tá me deixando bem agoniado. Ah, que páreo. Esse manão divide barraca comigo, não. Mais um curativo. Não dá pra passar. Tá safe. Tá. Vou esconder aqui, não. Não. Aqui dá, aqui dá, aqui dá. Sai do outro lado. Não sai do outro lado. Puta, que páreo. Aí, fodeu. Morri. Cadê, maluco? No cantinho. Meu Deus do céu. Nossa, deu boa isso? Como? Mais um curativo. Nossa, excelente. Essa parte é tira curativo, né? Pô. Só precisa... Dá pra entrar ali. Só pra morrer também, né? Bora, 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 bora. Tá, calma. Escalar a direita. É, isso aí. Escalar aqui. Vai, foda-se. Não perdi tempo aqui, não. Bora, bora, bora. Passou. Salvando. Maravilha. Não tô gostando. Não tô gostando. Muito barulho. Ah, ali, subi. Meu Deus do céu. A mão dele é do lado. Que susto. Olha o osco com diarreia aí, ó. Hum. 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 Vai embora. Ele vai virar e vai me achar. Meu Deus. Uma tranca. Hum. Duas trancas. Me tranquiliza um pouco. Ah, calho. Curtindo, filho da puta. Curativos, beleza. É, diz. Ah, câmera. Meu Deus do céu. Eu continuo voltando mais. Ah, não. Vai se foder. Não, 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 não. Escola de novo? Não. Puta que pariu. Eu vou parar por aqui pela minha sanidade, pela minha saúde. Beleza? Eu vou até salvar isso aí aqui que eu não aguento mais esse negócio. Sim, você tem... Nossa, eu tenho muita certeza de conversa aí. Meu Deus, meus amigos. Esse foi mais um episódio da nossa série de Outlast. Posso dizer que fomos crucificados nesse episódio. Puta merda aqui. Jogo filha da... Filha da mãe. Espero que vocês estejam gostando de ver esse jovem gordo morrendo de medo nesse jogo perturbado e maluco. Espero que acompanhe o resto da série. Não esqueça de se inscrever aqui e ativar o sino para não perder os vídeos. Avalie esse vídeo, por favor. Comenta o que você achou. Até o próximo vídeo. Grande abraço e... Falou. Falou.